Pessoal, todo o povo de Santo Tomé Eu o criei a resolver fazer este vídeo Porque o pessoal da Igreja Universal Criaram um perfil falso Dizendo que o meu irmão foi solto Com que objetivo eles querem fazer isto? Amanhã termina, é o último dia que a Igreja Universal tem para soltarem o meu irmão Então eles estão a criar esta mentira Para enganar todo o povo de Santo Tomé Que o meu irmão foi solto Na realidade o meu irmão não foi solto O meu irmão não foi solto O meu irmão está preso A Igreja proibiu Proibiu todos os membros ali da Costa do Marfim De levarem qualquer coisa para o meu irmão Os membros ali, os amigos que o meu irmão teve ou tem Não podem levar comida, não podem levar ajuda, não podem levar nada A Igreja os proibiu O meu irmão não foi solto O meu irmão está numa situação má Uma situação péssima O meu irmão está no ensino É mentira da Igreja Universal O meu irmão não foi solto Ele não foi solto O meu irmão continua preso O meu irmão está no ensino